O Ministério da Educação lançou o cronograma de mudanças do ensino médio no país já a partir do ano que vem. A nova organização do ensino médio brasileiro amplia a carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas. As disciplinas integradas em quatro áreas do conhecimento vão permitir que o aluno escolha o que fazer de acordo com o interesse, projeto de vida e de carreira. Nós já investimos nesse projeto novo mais de 70 milhões às secretarias de educação para a readequação dos seus referenciais curriculares e para a formação dos profissionais de educação. O novo ensino médio começa a ser implantado em todo o país já no ano que vem, mas de forma escalonada. O MEC selecionou 4.000 escolas públicas para iniciar o projeto piloto e liberou recursos financeiros para dar início às primeiras ações. A ideia é que em 2022 seja implantada a primeira série do novo ensino médio, em 2023 a segunda série e completando o ciclo das três séries em 2024. Nas próximas semanas o MEC lançará um novo programa de fomento à implementação dos itinerários formativos, de modo a promover o apoio técnico e financeiro às escolas de ensino médio via programa Dinheiro Direto na Escola. E aí MEC selecionou